O Givaldo, morador do bairro Montes Claros, região nordeste aqui de Belo Horizonte, nos mandou um vídeo com uma reclamação. O problema é uma obra na rua dele, veja só. A Copasa fez a rede aqui e não concretou a rua, a situação aí. Isso aí pode ter de roubar a casa aí. O vídeo mostra o buraco que corta a rua violeta de ponta a ponta. Segundo o Givaldo, morador do bairro, a vala ficou aberta após a Copasa instalar uma rede no local. O morador também mostra que a calçada e parte da rua ficaram quebradas, dificultando a passagem dos moradores e de veículos na região. Pois é, a Copasa nos informou que técnicos da empresa estão mobilizados para resolver os problemas mostrados aí pelo Givaldo e que os trabalhos vão ser concluídos até o fim da tarde de amanhã. Vamos aguardar e cobrar, viu?